Moçambique, um dos países mais afetados por eventos climáticos extremos, recebeu enviado em Nações Unidas para o El Ninho e Clima, Macharia Kamau. Em parceria com o governo, o sistema da ONU no país apoia vítimas do fenómeno climático. Distrito de Magude, um dos mais pobres do sul do país, Kamau relata a sua missão em Moçambique nos encontros com membros do governo e com famílias locais. O governo lidera a ação para prevenir e combater desastres através do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades e NGC. Para o diretor da instituição moçambiqueira, João Machatine, educar as populações é essencial para recuperar mais rápido de eventos climáticos. Há trabalhos que nós já iremos desenvolver aqui para frente. Primeiro, temos que perceber este fenómeno da século, o risco século, como é que ele surge e o que é que nós podemos fazer para que nos próximos anos não tenham o mesmo impacto. As milhares de famílias habitantes em Magude perderam mais de 40 mil hectares de culturas em 2015. Várias áreas que antes produziram centenas de hectares simplesmente deixaram de render. Camal testemunhou ações da mitigação no território, que incluem a escola primária onde participou numa refeição escolar e ouviu os alunos. Com o rio e fontes secos, a comunidade internacional apoia com recursos como tanques de água, financiados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e Unicef. O Programa Mundial da Alimentação implementa uma iniciativa de comida pelo trabalho para a recuperação de bens comunitários. Um dos exemplos é uma represa local. Estima-se que mais de 240 milhões de dólares sejam necessários para diminuir a intensidade dos fenómenos extremos em todo o país. Camal disse que a comunidade internacional deve fazer mais além de apoiar um apelo para lidar com secas severas no sul e cheias do norte. O ideal é que a intervenção da comunidade internacional seja a longo prazo. O secretário-general e o presidente da U.N. queríamos vir e ver. O que nós vimos em Motaze foi muito triste e muito distúrbido. As pessoas lá dependem de ajuda de comida. Eles não foram capazes de crescer nada por quatro seções, dois anos. E nós vemos isso em muitos distritos e em muitos países da África. Há uma grande drought. Os mais de 54 mil habitantes de Magude viram em Alinho dizimar cerca de 9 mil cabeças de gado. No distrito, falta água para 15 mil famílias. A seca deixa outras 8 mil e 700 com necessidades. Não há emprego. O emprego é tão difícil. Não posso dizer que vivo bem, não. Viver bem. Estou a queimar carvão. Então, ajudando as crianças a irem para a escola, minha família a comer bem. O enviado da Nações Unidas disse que as ações no terreno devem ser abordadas potenciando parcerias. A meta é lidar com eventos climáticos que se esperam mais frequentes na África Austral. A comida está saindo. Nós estamos procurando para ter a comunidade internacional de volta de novo. E trabalhando com as organizações aqui em Mozambique. Como eu disse, a UNDP está aqui. A UNICEF está aqui. A WFB está aqui. A FAO está aqui. Há muitas organizações internacionais que estão tentando responder. O enviado da Nações Unidas diz que as ações no terreno devem ser abordadas potenciando parcerias. A meta é lidar com eventos climáticos que se esperam mais frequentes na África Austral. Em parceria com o governo moçambicano, o sistema da ONU apoia famílias que são vítimas do fenómeno climático El Ninho, considerado um dos mais graves de que há registro. A Cidade Cola e a África è participação em São Paulo.